Olá a todos, eu estou aqui para o meu primeiro argumento, segundo a pergunta da minha caríssima amiga Jasmine Laurenti. E que são muito honrados de participar da sua rubrica. É uma experiência nova, como já havia dito, mas eu vou avançar. Às vezes tantas pessoas me perguntam o que fazer em determinadas circunstâncias. Para dizer a verdade, cada um deve se vestir a modo seu, mas devem estar muito atentos, o que devem se vestir, também porque, por um trabalho, devem se vestir um pouco discretamente. Se vai em um restaurante, um outro modo, e assim, etc. Dizemos que, para uma dona que recebe a primeira volta a sua casa por uma ceneta, se ela é interessada a ela, e, segundo a minha, devem se vestir com um vestido. Um vestido, fala a dona, devem se tornar mais dona, e não com jeans. Um hábito simples, que possa demonstrar toda a sua feminilidade e sensualidade. Se não usar uma blusa com uma dona, não é malo. De modo que, se é uma dona direita com um espalho dentro, digamos que irá bem. Consigo também não usar um colore muito forte. O nero é sempre muito elegante. Deve transmitir toda a sua naturalidade como dona. Não exagerar, querendo fazer uma outra pessoa. Às vezes, as pessoas pensam que se você coloca mais coisas, se você coloca mais coisas, se você coloca mais coisas, se você coloca mais bonita. Não, não é assim. A naturalidade é a coisa mais importante. Devemos conquistar as pessoas demonstrando o que temos dentro. Toda a personalidade. Porque não se pode fazer uma pessoa que não seja aquela que quer fazer. Porque, na final, você é sempre aquele que é. Quando se recebe alguém a casa, um sorriso é sempre um bom ponto de partida. Demonstrar a tenereza e, sobretudo, a feminilidade. Um homem deve vestir de forma seu. Todo mundo sabe o que ele gosta. E cada pessoa tem uma personalidade e sabe o que ele quer. Mas, um jeans com uma camada, também com uma camada, me parece que vai muito bem. Não esqueça de portar ao menos um fio. E as pessoas gostam muito. As pessoas gostam muito receberem os fios. E também as chocolates. Quando você é bonito, é importante ser também bem dentro. Um abraço. 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 O que é isso?